Olá, boa noite, Bruxa Gabi que vos fala. Bom, gente, primeiramente eu já peço desculpas, tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando, cadê os cursos, cadê o vídeo do YouTube, os vídeos que você faz, né? Gente, eu tenho tido muito pouco tempo, né? Eu estou aí fechando patrocinadores para o nosso templo bruxaria, tenho feito aí questões de muito atendimento de oráculo, minha agenda tá cada vez menor, tá? Trabalhos, então assim, minha vida tá extremamente corrida, tá? Então, eu realmente tenho tido muito pouco tempo para resolver muitas coisas. Então, desde já peço desculpas, né? Algumas pessoas perceberam que no meu canal eu comecei a colocar bioquineses ou baiquineses, né? Chamem aí como vocês quiserem, afinal de contas, tá no Brasil, a gente fala como entende, né? É uma prática muito interessante para quem não pode ter altar em casa, porque é uma atividade sonora que modifica as ondas vibracionais das nossas células, tá bom? Existe aí um estudo do som das águas do doutor Emoto. Quem quiser procurar, pode colocar som das águas doutor Emoto no YouTube, vai achar bastante pesquisa sobre. E nessa pesquisa que esse doutor fez, né? Eu acredito que seja no Japão ainda, ele estudou que nossa célula... Ele fez assim um estudo dessa forma, né? Ele colocou sons próximo de água, e aí depois ele pegava essa água e via no microscópio como ficava a frequência dessa água, né? Isso é física, gente, não tô falando de espiritualidade, não. Quando colocava o nome de Hitler, ou quando colocava um rock muito extremo, uma música muito perturbadora, né? As moléculas da água, elas seriçavam todas, como se elas estivessem em choque. Realmente elas começavam a se dispersar e tornava aquela água mais tóxica. E quando colocava uma sinfonia de Beethoven, uma onda vibracional positiva, essa mesma água, ela transformava-se em moléculas de cristais. Formavam lindas peças de cristais, formavam até questões de flores, formavam imagens de flores, né? Formavam diversas formas que traziam benefícios, né? Pra saúde mesmo. Então, começou a fazer um grupo de pessoas, onde colocavam ondas vibracionais muito negativas e elas ingeriam aquela água. Muito em breve elas adoeciam. E foi colocado a mesma quantidade para elas ingerirem de água com as moléculas positivas, ou seja, que tinha ouvido sinfonias, músicas que realmente faziam bem e aí logo melhorava a saúde delas em muito, né? Então, é física, gente. Doutor Emoto, pesquisem aí. Aí, as águas, quando a gente colocava sinfonias espirituais, mantras, né? Aqueles mantras indianos, principalmente, também que foi feita a pesquisa com os mantras, as moléculas da água, elas ficavam em forma de mandala. Então, assim, através disso, nós elaboramos essa bioquinesis espiritual, que é um pouco diferente da bioquinesis tradicional, né? Eu faço dessa forma cantada porque nosso corpo tem mais de 60% de água, né? Nós somos muita água, gente. Então, como nós temos muita água no corpo, minha ideia é trazer isso para fazer uma alteração celular. Porque, às vezes, é muito fácil eu pegar para vocês e falar, gente, altera o pensamento, pensa positivo, muda seu pensamento, muda sua frequência. Mas, às vezes, você é uma pessoa tão negativa, uma pessoa tão ruim de alma, não porque você tenha culpa, mas porque você teve uma vida tão sofrida, tão difícil, que sozinho ou sozinha, você não tem essa capacidade, né? Então, essa linha trabalha muito isso, trazer para a pessoa uma mudança, uma alteração celular. Então, eu coloquei, por enquanto, a bioquinesis ou atração de beleza, né? Rejuvenescimento, alteração celular. Estou colocando alguns arquétipos e vou trazer também de Lúcifer, de Lilith e assim por diante, para que possamos entrar em conexão com esses deuses maravilhosos de uma forma prática para quem não pode aí ter um altar, de repente, em casa. Então, é muito importante que vocês façam, tá? Essa meditação que eu coloco, tanto meditações, quanto a própria bioquinesis, para trazer uma alteração na célula de vocês. Tanto que, assim, eu andei observando alguns mantras que eu vejo no YouTube, andei observando algumas bioquinesis que eu vejo no YouTube. Gente, para mim, aquilo não altera em nenhuma, tá? Tem músicas comuns, eu vi até bioquinesis com música de Madonna, enfim, nada contra, mas acho que não traz alteração. Então, eu tenho ficado muito ocupada estudando frequências mentais e corporais, as ondas e notas, os tipos de instrumentos que eu preciso fazer para atingir frequências. Então, por exemplo, eu estou estudando uma para prosperidade, que eu vou lançar ainda hoje ou amanhã, terminei essa baquinesis e ela traz uma frequência de prosperidade. Para tudo isso, eu fiz um estudo em cima, são semanas de pesquisa, tá? Não é uma coisa lançada aleatoriamente. Algumas têm cantos, cantos realmente harmônicos. Eu quero fazer uma alteração celular no campo vibracional de vocês, na aura de vocês e algumas delas trazem alinhamento de chakras, que é muito importante. É um complemento do pacto. Não adianta a gente fazer o pacto e não conseguir, por exemplo, tirar aquela frequência negativa de negatividade. Tem gente que pensa negativo o dia inteiro. Se deixar o dia inteiro, a pessoa está reclamando da vida. Então, essa frequência, ela é especificamente para isso. É para mudar as ondas vibracionais, mudar essa genética, mudar essas células vibracionais, tá bom? Então, gente, é isso aí. Então, uma explicação aí do porquê que eu estou fazendo isso para vocês, assim como estou fazendo alguns mantras guiados com voz, porque é mais fácil a visualização e é uma coisa que eu percebo que não tem nada assim com qualidade no YouTube, né? Acaba levando a uma frequência interior, da deusa interior, mas não pega a frequência de Lilith como ela é brutamente feita, ou de Lúcifer ou de Satã. Então, haverão aí mantras e orações específicas. Por que que eu estou dando uma freada nas aulas e começando os mantras e baicneses? Porque eu estou com muitos clientes se pactuando que não podem ter altar. Então, eu vou dar um auxílio para que vocês possam se conectar, atingir os objetivos de vocês e ter resultado. Então, muita gente fala assim, ah, mas por que que você está parando com o excesso de aulas? Porque eu estou fazendo um estudo muito grande, realmente através da sonoridade, através do som, trazer uma mudança vibracional para vocês, tá bom? Gente, já deixem o like, tá bom? Se inscrevam no canal e gratidão!